É, hoje até que a gente foi bem, viu? É, a prata vai cheia, né? É, e se continuar assim, a gente vai dar pra consertar a jangada. E quem sabe até comprar outra, hein? Já pensou? A gente vai poder trabalhar junto, filho. Pense numa família rica. O que você tem, filho? Tá tão jururu. É como eu tô lhe dizendo? A gente tem que ganhar dinheiro, porque rico ri à toa, rapaz. Desculpa, pai. Pai, tava aqui pensando uma coisa, nada a ver. Tá preocupado com o compadre? Também. Mas é que... Ah, pai, eu já me formei no colégio, né? Eu não vou mais estudar com a Marina. E depois... E depois? Se acontecer alguma coisa. Se ela tiver que ir embora também. Se ela assumir, feito seu João, pai. Você nunca chegou a dizer que gosta dela, né, minha filha? Pois escuta o conselho desse velho que já sofreu por amor. Vai lá. Vai lá e fale com ela. Mas logo agora que ela tá tão triste. Quem sabe? Quem sabe não é a felicidade dela. Vamos, meu filho, não perca tempo. Vai lá. Gente, silêncio, silêncio, silêncio. Olha só. Terça-feira, de 12h30 às 14h. E quinta-feira, de 13h às 15h, fica com Paulinho, tá? Aí, depois das 15h, né? É 15h30, fique com o Yasmin. E vai de 15h30 a... Ah, não, Matanhas, me dá esse caderninho aqui. Não adianta nada ficar repartindo horário, não, minha filha. Porque eu não vou sair desse auditório, mas nem pra banho. Sabe por quê? Porque quando certas pessoas aparecem, eu tenho que ficar, ó, de oi esbugalhado. Porque essa pessoa costuma dar em cima do meu namorado. Ai! Sabia que problema era esse. Olha só. Ô, Marina, peraí, peraí, olha só. Não precisa ficar preocupada, pode relaxar, porque nunca mais rolou nada entre a gente. Então relaxa. O que vai rolar, Yasmin? Voltei com o meu ex-namorado. Ah, mentira. Meu sonho. Voltei, a gente tá muito bem. O Caio sempre foi o amor da minha vida. Ah, olha ele chegando aí. E aí, gatinha? Vai lá falar com ele. Eu tava com saudade. Eu também. Ui, que babado. E aí, Alé? Bora dar um rorela nas palésias com a gente? Ô, galera, a gente não tinha combinado de ensaiar agora? Ah, qual é, cara? Vamos deixar esse ensaio pra depois. Não, não, não. Depois, não. A gente não veio aqui pra ficar de farra. A gente veio pra disputar um festival. E é preciso ensaia muito ainda. Eu tenho que passar muita coisa pra vocês. Galera. Galera, galera, que caras são essas? O que que tá acontecendo? Vocês não tão mais afim, é isso? Vem cá, vai me dizer que vocês não tão levando essa parada a sério. A gente tá falando da vida do meu pai. E eu sei disso. E você acha o quê? Você acha que eu não tô preocupada com o João? Se tivesse, ia falar com a mãe dele de uma vez. Marina, minha filha, me entenda. Eu não posso. Não pode? Porque não quer dar o braço a torcer. Porque tá sendo orgulhosa. Marina, eu queria falar contigo. Desculpa, acho que cheguei na hora errada, né? Não, senhora. Você chegou bem na hora. Eu tava mesmo querendo sair daqui. Filha. Filha. Meu Deus. Minha filha. Se você soubesse como é essa mulher, eu não ia esperar nada que viesse de Olga Monteiro Miranda. Olga Monteiro Miranda. Como está, doutor? Cecília, querida. Vá fazer um café para o doutor. Claro. Então, como tem passado? Você está cansado de saber. Eu não tenho me sentido nada bem. Mas se veio me procurar, é porque já deve ter o resultado dos exames. Entenda, eu tinha que... Fale baixo. As paredes desta velha casa têm ouvidos. Mas fale logo, porque eu tenho pressa e você sabe muito bem o motivo. Minha cara, realmente, os resultados dos exames não foram o que eu esperava. Lindgruber, qual é o resultado? Você tem... pouco tempo. Eu sinto muito, minha amiga. Eu sinto muito, minha amiga.